A atribuição de 5 bandeiras azuis a espinho é de facto um momento particularmente importante na afirmação da qualidade das nossas praias. Nós temos de facto praias com características invulgares absolutamente extraordinárias, com uma enorme qualidade, seja ao nível das areias, seja ao nível das águas. E esta chancela, este selo de qualidade que é atribuído pela bandeira azul, naturalmente, é também um fator de comunicação muito forte, porque evidencia a todos esta enorme qualidade das nossas praias. E, portanto, fica o convite, no fundo, para que as pessoas venham às praias de espinho, porque elas têm não apenas a bandeira azul, mas também têm o galardão de ouro e a bandeira acessível, portanto, que potencia a sua utilização mesmo para os cidadãos que tenham a sua mobilidade reduzida ou condicionada. É evidente que foi um trabalho que foi feito ao longo de muitos anos. Começamos apenas, quando chegamos à Câmara Municipal, com uma única bandeira azul atribuída ao município de Espinho. E hoje temos 5 bandeiras azuis, o que abarca, de facto, toda a nossa frente costeira. Temos bandeiras azuis desde o ponto, o extremo sul do concelho em Paranos, até ao extremo norte, na zona da frente azul. De facto, é para nós um motivo de orgulho e demonstra também o enorme trabalho que tivemos ao longo destes anos na qualificação das nossas praias e na melhoria das respectivas acessibilidades. Música Música